Sou atleta da equipe da seleção militar de voleibol, é um prazer estar aqui para poder falar que nós fomos campeões dos sextos jogos mundiais militares, está entre os cinco maiores eventos do mundo em questão esportiva e falar que é um feito muito grande, a cada quatro anos a gente tem essa oportunidade já é minha segunda vez, em 2011 eu fui campeão mundial militar e agora em 2015 de novo bicampeão é sempre muito bom ter o amparo do exército no meio esportivo porque ele ajuda a gente a estar sempre podendo ter uma excelência maior na nossa competição ajudando até na parte dos clubes durante a temporada regular